Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres Então minha galera, hoje foi um dia maravilhoso pra mim, conheci dois criatórios muito top, muito top Criatório MD do meu amigo Marcelo, forte abraço meu irmão, tamo junto Trouxe uma fêmeazinha de lá, fêmea do coleiro, filha do africano, coleiro africano Tem também meu amigo Felipe e o Júnior, meu irmão, muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram pela gente aí Foi eu e Jonas, meu amigo Jonas, parceiro, obrigado pela recepção, foi muito bacana Foi muito bacana passar amanhã de domingo aí no criatório de vocês O criatório com genética focada no táxi e o africano Ali galera, o 014, tá ali ó, tá nos cantinhos, arranhãozinho dele Face tá aqui de frente pra gente 014 O 050 tá lá no fundo, no corredor Vem aqui mostrar aqui as fêmeazinhas que chegaram pra somar Chegaram pra somar no ó Aí o couro tá comia lá dentro, o Facebook fala e ele responde 014 tá no aço Então aqui galera, ai menina, tô aqui O criatório JF, tá aqui ó, uma menina E ainda não tratei, não parei pra tratar, fui almoçar Aqui mais duas, são três filhotas que vieram de lá Três filhotas do criatório JF, muito bacana Certificadozinho ó Bem feitinho, tudo certinho As fêmeazinhas são do dia 19 de dezembro Sangue do Turbo e da Ceguinha Muito satisfeito Chegaram pra somar no criatório do Rio do Rio Vamos ver se chegar mais que essa aqui ó É isso, forte abraço, muito obrigado mais uma vez Bruno, meu amigo, negociador Tamo junto também, você faz parte dessa equipe aí Valeu meu irmão Mike, muito obrigado por ter convidado a gente E ter proporcionado pra que tudo isso tenha acontecido Forte abraço meu irmão, tamo juntos E vamos visitar aí hein Facebook vai passar por aí no torneio Me lembra quando tiver a primeira etapa Me chama, quero levar o Face aí pra conhecer a galera aí Forte abraço a todos, fiquem com Deus E mais uma vez Muito obrigado por abrirem as portas do criatório de vocês Para a nossa visita Um abraço, tamo junto